Hey amores, tudo bem? Eu sou a Bru do blog Singularity Hoje eu vim contar pra vocês a experiência da minha primeira vez vendo neve E como isso deu errado Ai gente, foi péssimo Mas vamos lá Assim gente, em julho eu viajei pela primeira vez pra fora do país Eu fui pro Chile A gente foi esquiar, a gente foi conhecer o país O Santiago é lindo gente, nossa é uma cidade linda Sabe, ela tem muita coisa legal pra você fazer lá E aí no penúltimo dia a gente combinou lá com uma outra empresa De ir lá esquiar, né? Porque a empresa que a gente foi não incluía a estação de esqui A gente combinou com uma outra empresa lá Beleza, né? Aí gente, a gente acordou, sei lá, umas 5h40, 6h da manhã Não deu tempo da gente tomar café Porque era antes do horário que a gente tinha que estar lá na frente Pro ônibus da empresa pegar a gente E tipo assim, a gente foi sem comer mesmo Só que nesse dia eu acordei passando muito mal do estômago Tipo, o meu estômago se rebelou contra mim Eu não sei porquê E eu tava mal Mas tudo certo, né? Antes de sair eu tomei um chazinho Só que no ônibus eu comecei a passar muito mal, gente E aí a minha mãe me deu uma banana pra eu comer Que ela tava levando Pra dar uma acalmada no estômago, sabe? Tipo, colocar alguma coisa lá dentro e ver se acalmava um pouco Aí a gente foi pra uma estação pra alugar roupa, sabe? Alugar roupa de neve, sabe? Antes, um dos guias falou que muita gente passava mal Subindo a montanha Então eu já tava passando mal Eu já não tava bem Aí eu falei Vou tomar Dramin Aí eu tomei o Dramin E dormi a viagem toda até lá Tipo, eu acordei algumas vezes Dei uma olhada na janela, tinha neve Eu falei Uau, só que eu tava tão groga que eu dormi de novo Aí a gente chegou lá em cima A gente foi lá, beleza Pegou as coisas de esqui Né? Tipo, trocou a... A gente escolheu o esqui ao invés de snowboard Porque era a nossa primeira vez esquiando na neve Meu pai já sabe esquiar Porque ele morou no Japão Então ele já esquiou E aí ele só meio que fez esqui pra acompanhar a gente Só que aí no começo a gente teve uma aula Uma aula de umas duas horas mais ou menos E a minha irmã e minha mãe não aguentaram a bota Tipo, a minha irmã... A bota tava muito apertada na perna dela Então ela não esquiou E a minha mãe ficou com ela Que ela tava meio com medo de dar errado Umas coisas assim Aí só ficou meu pai esquiando E aí a gente ficou lá na aula, não sei o que O professor falou Ah, faz volta, sabe Faz, sei lá o que E a gente tava numa turma Ele falou pro meu pai Pode ir Porque meu pai já sabia esquiar E aí meu pai falou Depois que ele viu que eu tava fazendo já curva Já viu que eu tava bem Depois de uma hora de aula mais ou menos Ele falou Bora descer pra parte legal Aí eu falei Bora Aí a gente foi Porque até então, gente Tipo Deixa eu ver se eu consigo desenhar pra vocês Aqui É tipo o lugar que a gente pega as botas Certo? Na parte em cima E aí Aqui tem uma parte de iniciante Que não é muito íngreme Ela é um pouquinho só Tipo, só pra você treinar mesmo E aí tem uma esteirazinha aqui Que tipo, você pega uma filazinha aqui Pra poder subir na esteira E poder descer de novo Certo? Só que Essa parte é a iniciante, né? Aí a gente tava aqui E meu pai falou Bora descer Que tem uma parte Que tipo, você dá uma voltinha aqui E tem um morrão assim Pra você descer, sabe? Que ele vem até daqui de cima Porque é o pessoal mais hard, sabe? A gente desceu isso aqui Aí, gente Já nisso aqui Eu já levei um rola Porque as curvas que eu tava fazendo É... Pode dizer que não eram eficazes Então assim Eu tava fazendo umas curvas de tipo E aí tava pegando muita velocidade Aí eu só fui E aí meu pai veio Ele ficou assim no meu lado Apoiou o esqui E aí eu consegui levantar tranquilo Coisa de iniciante Tudo certo Sem muitos problemas por aí Aí, beleza A gente desceu Meu pai me mostrou como era Pra fazer as curvas Nessa parte mais íngreme E aí, beleza A gente chegou até aqui embaixo Que tem... Não sei lá o que Eu não sei o que tem aqui, gente E aí tem aqui Nesse canto aqui Um... Uma... Meio que... Um negócio pra você voltar Num... Num balan... Não é num balanço É... Eu vou explicar pra vocês O que que é isso São tipo bastões de ferro Que tem um disco de metal Que você enfia no meio das pernas Ele... Você fecha as pernas Ele vai ficar em... Ele vai ficar bem traçado As pernas, assim Meio que apoiado na bunda E vai te puxar Então você tem que segurar De assim, tá? Tem que ficar reto Só que o cara Ele não explicou direito Porque, tipo assim Já meio considerado Que quem tá descendo ali Já sabe o que que tá fazendo, né? Mas, assim Eu não sabia E aí, assim Eu falei Pai, vai na frente Aí ele foi na minha frente E eu fui atrás dele E aí, gente Esse negócio Ele lá em cima Antes do bastão de ferro Ele tem uma mola E se você Tipo, dá uma brecha com a perna Se você, tipo Dá uma dobrada com a perna Ele meio que faz Tum, tum, tum E você cai Você sai rolando do negócio E aí meu pai caiu Aí ele caiu antes de mim Ele caiu, tipo assim Logo no começo Aí ele falou Vai indo Aí eu falei Beleza? Aí eu fiquei lá Tranquilona Aí chegou na metade Tipo assim Mano, é muito grande É muita coisa aqui Aí eu caí, tipo assim No meio de tudo Sabe? Aí eu fiquei, tipo assim Tá, o que eu faço? Porque eles não deram instrução Do que fazer Caso você caísse, né? Eu parei um momento Tirei meu esqui E falei Calma, Bruna Tudo certo Você caiu? Seu pai caiu? Tá tudo certo Aí eu olhei pra baixo Eu não vi meu pai Eu olhei pra cima Não tinha nada Aí eu falei Ai, meu Deus O que eu faço? Aí eu vi a galera Fazendo esqui bunda Aí eu fiquei lá um tempo pensando Não tinha ninguém descendo Não tinha ninguém subindo Aí eu falei O que eu faço? Aí eu fui lá perguntar pro pessoal Que tava fazendo esqui bunda Eu cheguei falando em espanhol Porque a gente tava num país Que falava espanhol Pedindo informação O cara Olhou pra minha cara Deu risada E saiu andando Aí eu fiquei, tipo Tá bom E eu não consigo falar com as pessoas, gente Então imagina Uma pessoa antissocial Teve a coragem de falar com alguma pessoa E a pessoa ignorou ela E eu tava perdida Aí eu fiquei Tá bom então, moço Aí até então eu fiquei Ok, o que eu faço? Não dá pra descer Porque a galera tá fazendo esqui bunda A galera não quer falar comigo Não devo estar tão longe Aí eu tirei meus esquis Peguei no braço Aquela É muito pesada, gente Peguei no braço E fui andando Eu tinha os esquis Pra segurar os dois Mais os dois bastões Então eu tava cheia de coisa Eu tava com muito calor Porque tava um sol muito forte Na nossa cara E a neve tava muito fofa Então tava muito grande O quanto de neve tinha Então, mano Eu tava muito cansativando a lá Mas eu fui Eu fui subindo Essa coisa íngreme Sozinha Segurando coisa pesada Com o sol botando na minha cara Eu tinha comido um pão Tipo, horas atrás Então, assim Tava tudo muito certo Pra dar errado, né E aí eu fui, gente Eu andei E eu andei E aí eu tava ficando desesperada Porque não tava chegando E eu não achava ninguém Pra falar comigo E aí a pessoa Sabia que não tinha ninguém, gente Não tinha ninguém Onde eu tava Aí eu comecei a ficar Ai, meu Deus O que que eu faço? Mas eu falei Não, dona Calma Aí chegou uma hora, gente Que eu tava tão Mas tão cansada Eu tava sem energia nenhuma Juro Eu tava assim Eu tava suando, gente Eu tava com toca Eu tava suando De cansaço Eu tava tremendo Sem força E assim Eu tava subindo, gente Assim Meio que já agachando, sabe Tipo, pra conseguir andar Porque eu não tava tendo força mais Pra segurar os negócios E andar E aí chegou uma hora Que eu Mano, eu sentei no meio da neve E fiquei assim Eu ia começar a chorar Falei Não, Bruna Isso não vai resolver nada Calma Aí eu fiquei Ok, calma, Bruna Vai dar tudo certo Aí eu Entre esses lugares Que não tinham nada Tinha assim Uma ponte Tinha uma pontezinha De madeira Sabe Pra que, tipo Caso alguém passe o ar e tal Aí eu falei Tá, Bruna Só chega até mais a próxima ponte Aí eu passei duas pontes Aí cheguei nessa próxima ponte Aí eu fiquei tipo Eu já não tava conseguindo respirar Eu tava, tipo Gente, tava muito mal De verdade Eu já tinha passado mal Quando eu acordei Então imagina Não tava dando muito certas coisas, né E aí Eu dei uma caída lá na ponte E fiquei assim Aí eu peguei meu celular Que tava comigo Mas assim, gente Eu era a única da minha família Que tinha sinal lá Porque a gente comprou um chip Pra pago só Pra conseguir ter acesso lá No outro país, né E aí Eu com uma esperança Tipo Mano Alguma esperança desse mundo Eu liguei pra minha mãe Né Tipo Mano, sei lá Vai que algum milagre acontece E eu consigo falar com ela E aí Eu peguei Liguei pra ela Aí eu liguei Aí começou a tipo Começou a chamar Aí eu fiquei tipo Tá, beleza Só que aí começou aquele Bim Bim Aí eu falei Mano, ela não vai atender Nisso Tava vindo um pai Com duas criancinhas Tipo Duas menininhas Aí eu peguei Eu meio que guardei o celular Com tudo na minha jaqueta E comecei a pedir informação Em espanhol Porque o cara era Falava em espanhol Aí Ele Ah, moça Eu falei Ai, eu me perdi Eu não sei Pra onde ir Sabe Eu caí Sei lá o que Aí ele falou Ah, moça Não tem muito o que fazer Você tem que descer Você tem que descer lá de novo Pra conseguir pegar O Pra conseguir pegar O bagulhinho de novo Sabe O negócio que vai se puxar lá pra cima Aí eu falei Sério? Aí, gente Eu olhei pra baixo Eu falei Mano, eu não acredito Eu tava sem força Gente Eu tava sem força nenhuma Pra fazer qualquer coisa Aí eu falei Ah, graças Aí eu falei Beleza, Bruna Você consegue Aí nisso, gente A minha mãe tava me procurando Que nem louca Porque eu não sei Quanto tempo que eu fiquei perdida Eu de verdade Eu não sei quanto tempo Mas a minha mãe já tava desesperada Meu pai tava desesperado Tava todo mundo me procurando E eu lá Perdida no meio da neve E aí nisso que eu tentei ligar pra minha mãe Minha mãe falou que ela atendeu E ela ouviu Um som bem de longe De um cara falando Que era o cara que tava pedindo informação Aí eu falei Putz, a minha mãe foi sequestrada E ela já tava ficando Pensando em várias coisas E eu assim Morrendo no meio da neve Mas até aí tudo bem Eles ficaram procurando E aí eu falei Bruna, tá Você consegue Aí eu peguei o negócio no meu braço Peguei outro bagulho E fui Gente Eu tava com três Eu tava com três ou quatro blusas Então assim Eu tava morrendo de calor Morrendo de cansaço Sem força Então Mano, de verdade Eu fui uma guerreira nesse dia Meu Deus do céu Tá, mas aí eu peguei E fui descendo Mas eu fui descendo, gente Que eu queria só rolar Eu queria deitar no chão e rolar Porque eu tava tão sem força Eu desci E aí na parte que eu caí Que eu cheguei lá Na parte que eu caí Que é onde a galera Tava fazendo esquibunda Era onde eu tinha que ter descido Só que Eu não pensei que era pra descer ali Porque a galera Tava fazendo coisa Que não era pra fazer lá Sabe? Tipo, não era pra estarem fazendo esquibunda ali Então tipo Foi culpa deles? Ok Eu fui meio burra Sim Mas eles também não eram pra estar lá Entendeu? Eu ia ter feito a conexão Que era pra eu passar por lá Mas mano Eu não ia passar no meio da brincadeira deles E tipo Ah, com licença Sabe? Não Eu sou muito bicho do mato Pra meio que aparecer no meio das pessoas Assim Então eu meio que tenho esse negócio De evitar Sabe? Me intrometer no meio das coisas Então eu resolvi subir E aí nesse que eu desci O pessoal não tava mais lá Tipo, eles tinham indo embora Aí eu falei Ah, mano, eu não acredito Eu tava muito brava, gente Eu tava muito brava Eu tava querendo chorar Eu tava com muita vontade de chorar Gente, eu não tô entendendo Aí eu desci lá Tudo Uma fila meio que separada, né? De quem caiu E aí ele tem que meio que Encaixar você Entre as pessoas Que tão lá naquela fila E aí ele pode vir Ah, eu tava sem força, gente Eu não conseguia mais subir Eu tive que estender o meu bastão O cara puxar Me puxar E me colocar lá Aí, gente Na hora que eu subi nessa merda Desse bastão De metal Eu segurei Como se a minha vida Dependesse disso, gente Eu fui assim Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair E aí eu fui Eu passei pela parte que eu caí Eu falei, beleza, mano Agora é só ir Só voando E aí, gente Eu fui Só que aí chegou numa parte Que eu caí Mas eu não soltei Porque se você cai Você tem que soltar Porque, mano Não dá pra você ir se arrastando Sabe? Mas eu fui me arrastando, gente Eu tava tão cansada Eu falei, mas nem Que eu vou descer tudo de novo E fazer isso de novo Eu já tô na metade, sabe? Dá pra ir mais um pouco Aí eu fui o quê, gente? Eu caí Eu fui arrastando assim no chão E segurando Gente, foi ridícula essa cena Ridícula Tanto que assim Eu tava tão cansada Que nesse meio caminho Que eu fui arrastando Um casal de velhinhos Eles meio que olharam pra minha cara Tipo Eles gritaram alguma coisa E deram risada Aí eu dei risada também Só que eu não tava processando Aí depois que passou tudo isso Eu percebi que eles falaram Caiu, né? Tem que soltar E aí eles começaram a rir Eles falaram isso Mas quando eles falaram Na hora Eu tava tão perdida Tão tipo assim Mano, eu não posso cair Que aí Eu comecei a dar risada junto, gente Ai, gente Foi muito ridícula essa cena Mas só Isso é o desespero De sobrevivência Aí eu fui, gente Nisso que eu fui Eu cheguei na parte Lá em cima Que você tem que soltar, né? Pra você voltar Pra parte de iniciante Eu soltei E aí nisso que você solta, gente As coisas que tá com você Voam cada coisa pra um lado Juro E aí eu caí E aí eu fiquei assim Na neve Sabe? Tipo Mano, eu consegui Nisso, gente Acho que demorou umas duas horas Juro Demorou muito Pra eu conseguir subir o tanto Descer de novo Gente, demorou muito Eu fiquei muito tempo perdida E aí Eu fiquei lá Meio que sem força Aí um funcionário Da estação, né? Ele gritou comigo Você tá bem? Aí Eu olhei pra cara dele E fiz assim Não Não Aí você consegue levantar Aí eu tava tipo assim Mano, abaixada na neve O meu esqui Ele falou Tira o esqui Aí eu tirei o esqui Tipo, meio que Forçando Aí eu fui Deitei assim do lado Aí ele falou Eu vou Eu vou aí Nisso que ele falou Eu vou aí A minha irmã apareceu Que ela tava me procurando E ela só viu que eu tava ali Porque a minha toca Era a toca dela E a gente trocou, gente Foi muito coisa do destino isso Juro Porque a minha toca Era preta A toca dela Era amarela Então assim A gente trocou a toca E só assim elas conseguiram Me ver ali no meio da neve Juro E aí ela veio Tipo Bruna, você tá bem? Aí tipo Nisso, gente O bastão em cima de metal Continua passando Então tinha que ficar lá Quietinha Pra não bater na minha cabeça Aí a minha irmã Foi pegando os bastões Que eu acabei soltando Que voaram na minha mão Nisso o funcionário veio Ele falou Você consegue levantar? Aí eu tipo Sabe quando Eu tava respirando muito assim Tipo Muito instável E aí Ele pegou Me apoiou Pegou meus skis E a minha irmã Me apoiou do outro lado Nisso O meu pai apareceu Que ele tava andando já Do lado de fora Pra ver se eu tinha Tipo Sumido por ali Sabe? Aí nisso O meu pai apareceu Aí ele já veio Por onde você tá? O que você foi fazer? Tipo Tá meio que brigando Meio que preocupado Aí eu já comecei Tipo Sabe? Gente Eu tava muito no auge De verdade Qualquer coisa que eu falava Eu já tava querendo chorar E aí ele Tipo Já meio que veio Gritando Porque ele é meio assim Tipo Ele tá preocupado Mas ele fica nervoso Sabe? Porque ele tá preocupado E aí Eu subi nas escadinhas Pra chegar até a minha mãe E aí Eu fiquei tipo Eu tentei explicar Mas não saía Aí a gente chegou Na minha mãe Aí ela me sentou Assim Ela tirou a bota Que eu tava De ski Pegou água E me deu água Eu bebi tipo Umas duas garrafas d'água Que eu tava com muita sede Aí ela O que que aconteceu? Aí eu comecei a falar Tipo Ai eu caí Gente Aí eu abri o bocão A chorar Mas assim Muito Tava muito nervosa Eu tava tipo assim Eu tava muito nervosa Com muito medo E aí Eu comecei a falar tudo O que eu acabei de falar Pra vocês E eu tipo Chorando E chorando E chorando E chorando E chorando Aí depois a gente devolveu Os materiais De ski Meu pai foi lá devolver O meu Que só faltava o meu E aí A gente Foi tomar um café Chocolate quente Que era meio que uma cortesia Da empresa que a gente tava Aí passou E a gente foi embora Porque eu demorei tanto Fiquei tanto tempo perdida Que tipo Eu fiquei mais tempo Caída na neve Do que esquivando Eu tava assim Tão mal Gente Que assim Eu não tirei foto Eu não gravei direito Depois a gente Voltou no Voltou pro ônibus Da empresa Toda a galera Que tava lá E eu tomei Dramin Tirei umas fotos Que a vista Era linda Tem umas fotos Aqui pra vocês Gente Linda 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 A vista Meu Deus do céu E depois eu dormi O resto da viagem A gente chegou lá Tipo Sete da noite Lá na cidade Porque tava muito trânsito Espero que vocês tenham gostado Da minha história Talvez rida um pouco Porque assim Gente Meus pais Racharam o bico Eu rachei o bico Depois Porque depois Que engraçada A história Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau